Acho que para todos que estão na plateia e para nós aqui na mesa também, todos temos aprendido bastante. E essa semana tem propiciado para muitos, eu tenho aqui, estou vendo, alunos, ex-alunos, tanto da PUC quanto fora da PUC, a leitura inicial de alguns textos clássicos e, no caso de outros aqui, a releitura também, a partir daquilo que os expositores têm apresentado aqui. Participar de um evento dessa magnitude na PUC me lembra muita coisa. A começar, por que eu optei em ser o filho da PUC um dia estudando na PUC? Então, realmente, esse evento aqui coloca a PUC na sua melhor tradição, que é a reflexão, o combate e a participação em uma luta pela transformação social. Falar na sexta-feira, no evento que hoje termina, é difícil e é fácil. É difícil, por quê? Pela qualidade, não só das exposições, mas pelos debates que foram travados, qualquer coisa que se diga hoje, corre-se o risco de ser um tanto redundante. Ainda mais o tema da minha exposição, que é a Comuna de Paris e o seu contexto histórico. Eu não acompanhei exatamente todas as mesas, mas muitas mesas, e eu não me lembro de uma intervenção sequer que não tenha tratado algumas mais, outras mesmas, no contexto histórico. Isso, quando não, os debatedores também participando e acrescentando dados a esse contexto. Então, eu tenho um desafio aqui, que é tentar trazer um pouco desse contexto histórico em torno da Comuna de Paris. Então, realmente, eu não vou centrar a análise na Comuna em si, mas aquilo que está ao redor da Comuna. Então, a Comuna de Paris, ela se insere no contexto do que o Eric Hobsbawm chamou de A Era do Capital, que vai de 1848 a 1875. A partir de 1875 a 1914, vem o que ele denomina de Era dos Impérios, e que lê em caracteriza como o imperialismo. No manifesto do Partido Comunista, e aí eu peço licença, atendendo em vista a presença dos estudantes, Marx inicia com aquela frase famosa um espectro rom da Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa se uniram em uma santa campanha de famatória contra ele. O Papo, o Kizá, o Eternich, o Izo, radicais franceses e policiais alemães. Recentemente, o professor Francisco Alambert, ex-bukiano, hoje na USP, lembrou que esse fantasma, ele, de certa forma, se materializa em 1871. Ele continua assustando da Europa, e depois a Comuna mais ainda. E eu diria que com a Comuna de Paris, daqui a pouco eu vou tocar nesse ponto, esse espectro atravessa o Atlântico e começa a assustar bastante aqui pela América Latina, particularmente a América do Sul, e daqui a pouco eu vou ler alguma coisa mais precisamente em torno do Brasil, a repercussão positiva e negativa, dependendo dos setores sociais, envolvidos que a Comuna teve por aqui. Bom, aqui na América Latina, já tinha um fantasma que assustava bastante, que foi a Revolução Haitiana. No final do século XVIII, complementado no início do século XIX, o Haiti fez uma revolução, dando origem à primeira república negra do mundo. foi o primeiro país aqui na América a fazer não só a independência, mas fazer essa independência ser acompanhada da efetiva abolição da escravidão. Então, aquilo que ficou denominado como haitização já assustava bastante por aqui. Isso, inclusive, vai influenciar os rumos, por exemplo, do processo, processo histórico que vai levar à abolição da escravidão no Brasil, que vai ser um longo processo a fim de evitar, exatamente, entre outras coisas, poderia ser um temor exacerbado, enfim, mas a tomada do poder por aqui, por parte dos negros. A América Latina, e particularmente aqui a América do Sul, ela já estava particularmente integrada à dinâmica europeia desde a colonização. A colonização foi feita e disputada pelas potências europeias. Veja a participação de Portugal, Espanha, tentativa de invasão por parte de Holanda, França, por aqui. Os recursos explorados aqui na América Latina, eles serviram como base para a acumulação originária de capital para aquilo que vai ser a Revolução Industrial depois na Europa e no primeiro momento na Inglaterra. Estou dizendo isso por quê? Porque no começo do século XIX, e agora nós estamos aí há 200 anos no bicentenário do primeiro movimento de independências da América Latina, as independências dos países da América Latina seriam acompanhadas de perto por parte das potências europeias, particularmente a Inglaterra, uma vez que a economia dessas ex-colônias que estão se tornando independentes, a economia dessas colônias fazia parte dessa dinâmica maior dessas potências. É nesse sentido que a independência dos países aqui na América Latina é acompanhada de perto e ela vai ser, de certa forma, tutelada. Alguns países que tentaram fugir a esse controle, a essa dinâmica europeia, acabaram pagando preço alto. Eu destacaria aqui na América do Sul, não vai dar tempo para abordar durante o ano, precisamente, mas o caso do Paraguai. O Paraguai, ele se coloca de certa forma à margem, ou tenta se colocar à margem do poderio inglês. Em 1864, o Paraguai acaba sendo envolvido naquela que é considerada a guerra mais sangrenta do subcontinente da América Latina, que é a Guerra do Paraguai. Eu estou usando a expressão conhecida, a Guerra do Paraguai, poderia ser a Guerra da Tríplice Aliança, a Grande Guerra, ou até, como muitos paraguaios preferem chamar, a Guerra do Brasil. Mas a Guerra do Paraguai é interessante porque ela ocorre entre 1864 e 1870, quer dizer, pertinho ali da Comuna de Paris, e a Guerra do Paraguai, ela tem, entre outros significados, a destruição de uma experiência, de um projeto autônomo de desenvolvimento na América do Sul. não é à toa que o Paraguai é um antes da guerra e se torna outro depois. Quando a Comuna de Paris ocorre em 1871, o Paraguai estava sendo governado pelo Visconde de Rio Branco, pai do Paraguai, que vai ser o chanceler do começo da República. Durante cinco, seis anos, ele é interventor no Paraguai, ele que, por exemplo, vai assinar os tratados de limites e fronteiras com o Brasil. A Comuna de Paris está numa confluência histórica muito interessante, porque em 1871, esse período está passando, como diz o Romsbal, da Era do Capitão para a Era dos Impérios. Ou seja, está sendo gestado aí também o imperialismo, localizado cronologicamente no último quartel do século XIX. Então, nesse sentido, e aqui a minha exposição de repente vai ganhando complexidade, e aí vocês me desculpem se eu não consegui dar o devido tratamento. Mas esse imperialismo que vai se anunciando nesses anos 70 do século XIX, ele vai sendo conjugado com os projetos expansionistas de países da América do Sul. Aqui na América do Sul, particularmente, a Argentina e Brasil. Para se ter uma ideia, no século XX, um autor chamado Rui Mauro Marini, planilho no Brasil, censurado, inclusive, por setores da intelectualidade brasileira, ele vai cunhar um termo, ele conceitua a ideia de subimperialismo, referindo-se à ação que, por exemplo, a Argentina e o Brasil tiveram e continuariam e continuaram tendo no século XX aqui na América do Sul. O subimperialismo seria algo como a expansão imperialista de Brasil e a Argentina, mas essa expansão submetida aos ditames e aos interesses da grande potência imperial. na época, a Inglaterra, no século XX, particularmente, tem um processo de transição, mas principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos. Bom, o que significa isso? Significa o seguinte, a Comuna de Paris está nessa confluência. Quando nós temos a experiência do primeiro governo operário da história, os comunardes estavam tentando inaugurar, tomar o céu de assalto no momento em que as potências estão, na Europa, particularmente, as potências estão se rearranjando e disputando palma a palma o controle desse sistema econômico, que é o capitalismo. E aqui na América do Sul, nós temos uma disputa clara entre Brasil e a Argentina no controle desse pedaço do continente. A Guerra do Paraguai que eu comentava antes, e eu, até por conta do tempo, eu não estou seguindo muito a pauta que eu havia feito, a Guerra do Paraguai foi uma forma de, digamos assim, rearranjar os interesses de Argentina e Brasil, interesses esses ligados e submetidos aos interesses ingleses, a partir daquele país que, de certa forma, como diz o Robson, virava as costas aos interesses imperialistas da Europa, Inglaterra, e aqui na América do Sul, Brasil e Argentina. Então, o Paraguai foi forçado a se virar novamente e, terminada a guerra, o Paraguai, por exemplo, perde, entre outras coisas, 40% do seu território, centenas de milhares de habitantes. O mesmo Paraguai que, no século XVIII, já havia assustado a metrópole espanhola no início do século XVIII com a Revolução Comuneira, que já trazia também a ideia de igualdade social. Ou seja, a Comuna de Paris, ela está localizada num tempo histórico bastante interessante e ela acaba repercutindo por aqui. Aqui no Brasil, eu ia citar alguns dados aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia, a dívida do Brasil antes e depois da Guerra do Paraguai. Isso porque o Brasil foi o vencedor da guerra. A dívida brasileira, a dívida externa brasileira praticamente dobra. Só para você ter uma ideia. a dívida argentina idem, o Paraguai que não tinha dívida externa acaba contraindo a dívida com a Inglaterra a pretexto de reconstruir o país. O Perno Gigi falava da participação das mulheres, tendo em vista que boa parte dos paraguaios assassinados eram homens e particularmente homens jovens, coube exatamente as mulheres paraguaias com a parte da tarefa de reconstrução do país. Até porque após a guerra faltaram, entre outras coisas, braços para essa reconstrução. Então, foram as mulheres que literalmente puseram a mão na massa para reconstruir minimamente esse país com intervenção brasileira, inclusive. Em meio à Guerra do Paraguai, por exemplo, em 1867, que o Brasil, aproveitando a ofensiva sobre o Paraguai, pressiona a Bolívia a assinar o primeiro tratado de fronteira também, fazendo com que a Bolívia acatasse a perda de territórios. Não obstante, o Brasil reconhecer em 1867 que o Acre era boliviano. Trinta anos depois, o Brasil novamente rasga aquele tratado e vai fazer o tratado de Petrópolis, pressionando novamente a Bolívia a entregar aquela fatia do território. Bom, em suma, eu estou com o olho aqui, o olho não tem, mas eu, tendo em vista o advento da comuna, e aqui eu vou me utilizar apenas para resumir e facilitar da reprodução de alguns jornais aqui no Brasil que estão num texto do Marcelo Badaró Matos. No Diário do Rio de Janeiro, por exemplo, quando, por ocasião da Guerra Franco-Prussiana, que, como nós já vimos durante a semana, é nesse contexto que a comuna se instala, diz o Diário do Rio de Janeiro, como o Brasil tinha uma grande influência por parte da França, particularmente na área da cultura, diz o Diário do Rio de Janeiro, pensávamos até aqui que o governo alemão, inspirado em sentimentos de moderação e de sensatez, se abstivesse de infligir ao povo francês a grave humilhação de ver desquilar pelos boulevards de Paris e o exército prussiano em marcha ostentosa de triunfo. Em todo caso, parecemos que o ato, se é que na verdade serve para abater a vaidade do povo francês, tem por principal resultado aumentar a indignação do vencido. E este é um germe de futuras vinganças, que, plantado em corações franceses, há de forçosamente desenvolver-se, tomar corpo e dar frutos fatais à Alemanha. praticamente consensual na historiografia, que a Guerra Franco-Russiana é uma das razões que vai provocar a Primeira Grande Guerra em 1914. Nesse sentido, o jornal aqui já fazia, mesmo o jornal conservador, já fazia menção dessa possibilidade de conflito. Após a derrocada da Comuna de Paris, as moedas francesas foram apunhadas com a expressão franceses no vosublie. E, de fato, os franceses não se esqueceram, tanto que, em 1918, no final de 1918, por ocasião da confecção do Tratado de Paz, esse tratado em 1919, em 1919, vai ser assinado exatamente em Versalhes, onde os prussianos aproveitaram a derrota francesa para coroar Guilherme I, até então rei da Prússia, como imperador alemão. Posteriormente, esse troco vai ser dado novamente por Hitler na Segunda Guerra, quando conquista a França. Talvez eu esteja me estendendo um pouco, mas é que o contexto histórico eu penso como um processo mais longo. Então, nesse sentido, eu tenho talvez ampliado um pouco e o tempo não permite exatamente o tratamento devido, mas é bom fazer essas referências. Agora, é interessante que essa postura dos setores conservadores aqui no Brasil com relação à presença prussiana na França vai mudando. em seguida, por exemplo, o jornal, o mesmo Diário do Rio de Janeiro diz isso quando a comuna já se instala. No primeiro momento, o jornal critica a presença dos crucianos na França. No segundo momento, quando a comuna se instala, ele vai defender a presença. Afinal de contas, existe uma civilização a preservar. que escreverem em um programa a palavra entre aspas revolução é um crime para o qual não há castigo condigno a não ser o supremo desprezo da própria pátria. A revolução é o rompimento de todos os laços sociais e a queda das instituições. O desrespeito à lei, o reinado do crime, a soberania da infâmia. E há, porventura, alguma coisa distável e profícuo que possa levantar-se sobre esta base condenada e por luta? Esse é o jornal. Pouco depois vem o assombro e o terror ante a comuna, aquilo que eu comentava do fantasma que rondava em 1848, que de certa forma se materializa em 1871 e que está assustando por aqui. O jornal do comércio, jornal governista, ele diz prossegue a guerra civil com todos os horrores. A comuna arrojou fora a máscara. As franquias municipais que diziam a reivindicar eram um pretexto, reorganizar o sistema político da França sobre a base de uma preponderância absoluta de Paris e algumas outras comunas federadas. Eis o fim ostensivo, se é que os ditadores do hotel deviam de algum outro fim ou pensamento que não tenha algum outro fim ou pensamento que não seja a obliteração de todas as noções de ordem social. Os meios são os que toda a Europa observa os meios são os que toda a Europa observa cheio de assombro e terror. Bom, no final, só para se ter uma ideia, quando finalmente os exércitos cruciano e francês derrotam a comuna, há uma moção de aplauso e de apoio aqui no Brasil por parte da Câmara dos Deputados dos Senadores que felicitam a vitória da civilização. É bom lembrar que nesse momento o Brasil ainda tinha, entre outras coisas, mão de obra escrava. O Brasil estava felicitando a vitória da civilização. Eu vou abusar um pouquinho do tempo, se você me permitir, porque eu queria... Está ótimo. fazer uma... É... uma rápida leitura só para se ter uma ideia. Se nós pegarmos a segunda metade do século XIX, vejam o que nós temos em termos de descobertas e de invenções. Veículos automotores transatlânticos até 1914. veículos automotores transatlânticos, aviões, telégrafo, telefone, iluminação elétrica, utensílios domésticos, fotografia, cinema, radiodifusão, televisão, arranha-céus, elevadores, escadas rolantes, metrô, parques de diversões com diversões elétricas, rodas gigantes, montanha russa, anestesia, penicilina, estetoscópio, medidor de pressão arterial, processos de pasteurização e esterilização, adubos artificiais, vasos sanitários com descarga automática, papel higiênico, escova de dente, fogão a gás, eu estou pulando um monte de coisa, aquecedor elétrico, refrigerador, em suma. Esse período no qual a comuna se localiza, que eu falei que é a confluência do que o Robisbal chama de era do capital e era dos impérios, é o momento em que está se inaugurando aquilo que está sendo denominado Belle Epoque, uma expressão francesa, tipicamente francesa, mas que acabou sendo utilizada no mundo inteiro, para se ter uma ideia, tem uma Belle Epoque tropical. Para se ter uma ideia, esse período da Guerra do Paraguai aqui no Brasil é considerado aqui parte da Belle Epoque. Bom, o que eu queria dizer? A Belle Epoque ela é inaugurada do ponto de vista burguês com a derrota da comuna de Paris. Ironicamente, essa Belle Epoque é esse período em que, como ficou também famoso na historiografia, a Europa estava sentada sobre um barril de pólvora, que eu não tive condição de analisar ainda, que é esse período imperialista. conforme o lema. Mas que vai desembocar, ironicamente, para a desespero da burguesia na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Belle Epoque ela vai parir aquela que é a guerra que modificou praticamente tudo e que deu final ao século XIX e inaugurou o século XX. Cronologicamente, o século tem 100 anos. Historicamente, o século XIX foi um século longo e terminou em 1914. É como se aquela razão burguesa, a razão cartesiana tivesse sido destruída. O progresso burguês ele é enterrado em 1914. E a Primeira Guerra Mundial que era tida como a guerra para acabar com todas as guerras, como a gente sabe, acabou ensejando outra, a continuação. Põe em suma, encerrando de fato, a Comuna de Paris está nessa confluência e talvez a vitória dos comunais pudesse ter alterado um pouco esse plano. Bom, eu paro por aqui. Muito obrigado. Obrigado.